Pronto, vasilhas todas limpas, eu coloquei aqui mesmo, né, que também são poucas, então praticamente já vai lavando e usando novamente, né, agora já vou usar pra poder fazer almoço, lavei também essa panela elétrica que eu usei ontem pra fazer o bife de fígado, vou usar ela hoje de novo, então eu vou pegando por aqui mesmo pra poder usar, né. Agora pra cá, eu tenho aqui baguncinha, vou tirar essas garrafas aqui que a gente tava usando com água pra beber, o piqui segue aqui, ó, já vou colocar ele no fogo, vou cozinhar ele à parte, sabe, não vou cozinhar com nada não, porque não tem frango, né, agora eu vou fazer, por exemplo, uma costelinha, pedaço de costelinha que a gente trouxe, vou fazer ele, então vou fazer na panela elétrica, vou pegar esse aqui, vou refogar ele normalmente, com um pouquinho de óleo, tempero, sal e deixar cozinhar, sabe, só na água mesmo, fica muito bom, primeiro vou dar só uma organizada, né, pra poder começar a usar, agora pra cá, ó, fazer o arroz, pronto, aqui já coloquei o arroz, ó, tá fazendo do que é jeito mesmo, né, arroz branco, agora aqui, olha, eu já, aqui, ó, tem um balde, coloquei um balde aqui, coloquei a panela elétrica em cima, já temperei aqui a costelinha, ó, cortei ela em pedaços, né, temperei, já tá bem temperadinha agora, vou ligar a panela, por causa da tomada, gente, a tomada aqui, ó, então, vou ligar agora a panela aqui, primeiro ela vai, tipo, dar uma cozinhada, aí depois eu vou deixar ela dar, tipo, uma fritadinha, né, ficar bem apertadinha aí, pronto, já vai tá pronto pro almoço. Agora eu vou refogar um feijão aqui, olha, o óleo, tempero, trouxe esse temperinho lá de casa, tempero verde, já tá acabando, aliás, quando, daqui a pouco já vou ter que comprar o alho de novo pra fazer mais tempero. E aqui, olha, já vou colocar também, pra eu colocar o piquinho, vou colocar nessa aqui de uma vez, ó, um pouco de óleo, mesma coisa, um pouco de óleo, tempero, depois cheque o sal, né, pra ele ficar bem temperadinho, pronto, foi gostoso também. Pronto, ó, refogadinho, agora vou checar o sal, né, dos dois. Depois, o feijão eu já trouxe cozido lá de casa, né, pra facilitar aqui o piquinho, vou checar o sal e vou tampar, deixar aqui cozinhar. A hora que ficar pronto, eu já mostro pra vocês, enquanto isso, a costelinha já tá indo lá também. E aí 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 Ó, já tá aqui a costelinha, olha, ixi, embaçou. Agora tô deixando ela só dar uma apertada, sabe, pra não ficar, não gosto muito assim, cozida exatamente, né, já cozinhou? Ó, deixa eu dar tipo uma apertadinha aí e pronto, ó. Ótimo já, deixando a tampa um pouquinho aberta assim, ó, pra ficar mais sequinha. Agora aqui, ó, o feijão já tá fervendo ali, tá praticamente pronto, já vou desligar e o piquinho, olha, já tá pronto também. Acho que já vou desligar tudo aqui, deixa eu ver o feijão só se precisar engrossar um pouquinho mais só o caldo. É, vou deixar aqui no fogo baixo enquanto eu vou lá chamar eles, porque aí o caldinho vai ficando mais grossinho, né? Agora pra cá, olha. Ó, piquei um tomate, tava bonito e grande esse tomate, piquei só um, vou colocar só um salzinho e aqui eu coloco um pouquinho daquele temperinho verde, temperar alface esse e tomate, pronto. Vai ser assim hoje, nosso almocinho, a TV, o barulho que vocês estão ouvindo é da TV. Peguei aqui pra assistir jornal. Passando aqui pelo corredor. Aqui tá tudo igual, né? Ó, nada mudou por aqui. Tô, ver cadê eles. Então, por isso, nem mostrei aqui pra fora pra vocês, né? Graças a Deus, ó, os pisos estão tudo aqui. É, quietinho no canto. Graças a Deus, ninguém mexe com nada por aqui, gente. Assim, né, pelo menos até hoje tem ficado assim fechado, ó. Ninguém mexe. Então, os pisos seguem aqui, ó. Pra colocar, mas agora, com esse negócio de final de ano também vindo aí, jázinho chega o Lorenzo, né? Aí eu não sei nem como vai ser, mas seja o que Deus quiser, né? É, agora pra cá. Então, ali. Terminaram? Quase terminou, né? Vem almoçar, já tá no jeito o almoço. Tá. Olha isso aqui. Já estamos aqui comendo. É, o barulho é a TV, né? Caldeirão do Hulk. Olha isso aqui. Piqui é só pra ruer, tá vendo, ó? Não é pra mastigar o caroço. Essa parte, eu particularmente jogo fora, né? Mas se você quiser, pode cortar aqui, ó. Tem uma castanha dentro, que é uma delícia também. Cuidado na hora de comer. Porque tem, ó, espinho. Tá vendo? Você errói. Aí você já começa a ver, ó. Tem espinho aqui. Um espinho desse na língua. Hum! Te tira o sossego assim por muitas horas. Bom, final... Três, quatro horas já, né? Ó. Só se ouve o barulho dos pássaros. Aliás, tem um pássaro, né? Cantando ali. O marido fez esse aqui, olha. Pra... Depois, futuramente, fazer o estaleiro pro... Pé de maracujá, né? Ó. Ele tá ali pequenininho. Aí depois vai fazer um... Tipo um... Um estaleirozinho assim, ó. Que gosta. Igual de uva, assim. Plantou um de lá e o outro de cá. Porque o povo fala que precisa ser dois, né? Então, sei pra que que é. Aí lá, olha. Ó. Ficou cada uma num lugar. Então, não dá nem pra vocês verem direito o que que tá... Como que tá, né? Tipo assim, não dá nem pra ver direito. Porque tá... Elas são pequenas. Mas é tudo de xertia. Então, provavelmente não demora pra dar fruta, né? E agora, nesse períodozinho de chuva, elas desenvolvem fácil. As maiores que vocês estão vendo lá, é mato mesmo, né? Ficou aí. Árvore inativa. Aí, futuramente, a gente vê, né? Quanto tempo vai demorar pra começar a dar fruta. O menino diz que é o mais ou menos. Não demora, costuma não demorar nem um ano. Acerola, graviola, manga, né? Diferente das que tem aqui, já nativa. Nativa, sim, né? Não sei se alguém plantou, mas já tem. Depois eu vou levar vocês lá embaixo pra vocês verem. É... Goiaba. Também tem ali, ó. Goiaba. Aquela goiaba que a gente compra no sacolão. Pinha. É pinha? Não. Graviola. Ixi, Maria. Futuramente, eu vou mostrando aí pra vocês como que vai ser no desenvolvimento, né? Tomara que não morra nenhuma. Agora aqui, olha. Ainda tem... Essas duas aqui, na verdade, ó. Essas aqui é cana de macaco, né? Que o povo fala que é bom pra um monte de coisa. E o boldo, ó. Esses aqui nós vamos plantar lá nos fundos, né? Onde eu vou colocar a horta. Vamos plantar pra lá. E tem umas sementinhas também. Vamos plantar feijão andu. Um... Um... Umas outras sementinhas que a gente trouxe. Vamos plantar tudo por aqui. Vamos ver. Depois se nascer, eu quando voltar aqui mostro, né? Tudo pra vocês. Umas outras sementinhas. Se inscreva no canal. Bom, lá naquela parte lá de cima, plantamos também semente de andu, feijão andu, acerola e mamão. Aí vamos ver se vai nascer, né? Nós estamos plantando tudo assim, né? Na cabeça da gente mesmo. Eu acho que se tiver que nascer, nasce. Lá em casa, eu às vezes, quando jogo lá naquele pedacinho de terra, tiro as coisas que eu estou cozinhando na cozinha, jogo lá. E quando tem que nascer, nasce. É igual esse aqui, olha. Aqui já é no fundo agora que eu estou. Quem acompanha aí certinho viu no início, bem nas primeiras vezes que eu vim aqui, o tanque de lavar louça ficava aqui, ó, nessa árvore, né? Aí eu vim aqui pegar e lavar o tomate. Até pimentão tinha. O dia que o menino veio passar a máquina, ele acabou arrancando o pezinho de pimentão que estava bem aqui, ó. Então, eu tirava na hora de fazer a sementinha, ó. Nasceu. Olha o tamanho que está esse pezinho de tomate. De pimentão ficou só esse pequenininho aqui, ó. Esse não. Esse aqui, ó. É um pezinho de pimentão também. Então, assim, acho que quando tem que nascer, nasce. Então, aí agora eu trouxe semente de abóbora, pepino, mamão. Ih, tem um monte de coisa. Nós vamos plantar tudo aqui nesse pedacinho, olha. Mais pra cima, assim. Depois a máquina ainda vai acabar de acertar tudo pra cá, ó. Pra poder fazer direitinho os canteiros, né? Mas por enquanto... E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estava cheio de umas sementinhas lá em casa. Trouxemos tudo e plantamos ali. Nascer, quando a gente voltar, já tem o que pegar para fazer. Vamos descer aqui embaixo rapidinho. Para a gente pegar manga e também ver lá a presa, como que está de água. O pessoal disse que tem chovido muito aqui, mas desde ontem, quando a gente chegou, não choveu não. O barulho é da sacola, porque esse mosquitinho... Ah, fiz esse mosquitinho pequenininho. Estou voando na cara da gente. Aí eu estou com a sacola na mão, levando para trazer manga e batendo nos mosquitinhos. Já voltamos lá do pé de manga, gente. Catei um pouquinho só de manga lá. Porque da outra vez nós já tínhamos levado bastante manga. Então, peguei alguma só na sacolinha. E já até sentei aqui. Já falei para vocês. Aqui é o ponto do Wi-Fi, mas nem está pegando. Nós estamos subindo. Estamos indo lá perto do pé de piqui. Para ver se lá está melhor. Acho que é porque o tempo está assim. Não sei se deve influenciar, né? No sinal da internet. Do dados móveis, no caso. Não sei. Vamos subir um pouquinho ali em cima. Ver se está melhor lá. Não consegui nem entrar no Instagram. Deve chover só mais tarde, né? Lá pela madrugada. Se caso não chover, amanhã antes de ir embora. Nós vamos regar. Jogar água, né? Os pezinhos de todas. Aqui perto. Olha. Perto assim, né? Já quase saindo na estrada. Perto do pé de piqui. Na frente. Bomba. Tem esse poço artesiano, gente. Olha a diferença do poço artesiano. Está vendo? Eu mostrei para vocês a cisterna lá embaixo, né? Que eu vou lá de vez em quando abrir água. É fechadinha também. Mas olha o poço. Ninguém nem fala que tem nada, né? Só coloca só esse tubo assim. Aqui tem um registro. Pronto. O cano para levar água. Acho muito interessante. Não cai bicho. Não cai nada. Você nem sabe de onde vem a água. Se tiver filtro, não tem problema nenhum, né? Para beber água. A não ser que fique armazenada na caixa d'água. Mas olha. Eu acho muito melhor que esse cisterna. É mais caro, mas vale muito mais a pena. Vamos ficar felizes, gente. Nós acabamos de chegar aqui. Olha. Nós vamos voltar. Porque olha o barulho. Chuva. Começou a chover. E é dali, olha. Voltar para casa, né? Porque nós estamos não muito perto. Então, para chegar lá, minha filha. Bom dia, gente. Outro dia, né? Nossa. Acabou que começou ontem aquela chuvinha fina. No finalzinho do dia. Ixi, foi a noite inteira. Amanheceu também chovendo hoje. Ó. Tem uma olhadinha ainda aqui as folhinhas, né? Mas amanheceu chovendo. Aí eu falei. Ah, não vou levantar agora, né? Fazer mais uma horinha aqui então. Ah, acabei dormindo. Acordei sete e meia agora. Já são sete e meia da manhã. Olha lá. Mas aí o sol já chegou, ó. Agora que eu acordei e falei. Ai, não estava chovendo agora. Do nada. Da chuva já, sei lá. Já pulou para o sol. Por quê? Os passarens. Só os passarens cantando. Mas as plantinhas, ó. O que nós plantamos. Seguem lá, ó. Como choveu a noite inteira. Acho que não vai precisar nem regar. É. Colocar água hoje, né? Todos lá. Nem murcharam. Então. Agora eu vou fazer um cafezinho ali. Rapidinho. Que meu marido combinou com o rapaz. De encontrar com ele. Lá no centro da cidade. Acho que nós vamos descer lá. Então. Bom, já fiz um cafezinho. Tomamos, ó. Vesti aqui que eu trouxe outras roupas. Mas é tudo de manguinha, né? E como o sol abriu. Vesti essa aqui mesmo de cachorrinho. A TV tá ligada, viu gente? Barulho. É da TV. Agora eu vou dar um jeito aqui. Na baguncinha, sabe? Que hoje a gente já vai embora, né? Provavelmente a gente vai mais pro final do dia mesmo. Então, antes de ir, eu ainda devo fazer uma comidinha. Nem que seja uma comidinha rápida, né? Pra gente comer antes de sair. Porque senão a gente vai no fim do dia. Chega lá com fome. Não. Já vou preparar aqui mesmo alguma coisinha pra gente comer. Vou organizar tudo na volta, ó. Aqui ainda tá bagunçado. Vou deixar agora. Vou lavar a louça de uma vez. Vou deixar tudo mais ou menos. Na volta eu faço uma comidinha. A gente organiza tudo, pega tudo e colocamos de volta no carro, né? Pra ir embora. Nem sei se vão levar todos os colchões. Tô aqui pensando. Porque, né? Aqui tem umas coisinhas poucas. Vou organizar o que fica. Eu deixo sempre organizadinho aqui dentro desse negócio. E jogo um pano, sabe? Deixo cobertinho. Então, vou fazer isso na hora que a gente vai indo embora. E aqui, ó. Lavar aqui, limpar tudo isso aqui do carvão. E na volta eu vou já providenciar, quando eu voltar de novo, um outro fogãozinho. Nossa senhora, não tem graça não cozinhar com esse fogão não, né? Eu conheci uma menina que cozinha no fogão a lenha sem carvão. Falei, poxa. Eu cozinhando no fogão a gás com essa carvoeira toda, ó. Pelo amor de Deus. Isso é demais, né? Então, vou pegar e vou providenciar um outro fogãozinho pra quando a gente voltar. Prontinho. Só lavei a louça mesmo e já viemos. Marido, Rian, tá todo mundo aqui. Nós vamos lá. E aí, Maria. Não vamos demorar, né? Porque aí, na volta, eu preparo logo um almocinho. E a gente almoça e já vamos voltar pra casa. Chegamos aqui no centro, né? Nem gostei nada lá fora pra vocês. Viu essa igrejinha aberta aqui? Igrejinha não, né? Ela é bem grande. Aí, falei, ah, vou entrar um tiquinho. Tava, parece que já teve míssia, né? Mais cedo. Aí, o pessoal já tá indo embora. Já foi, né? A maioria já foi embora. Aí, falei, ah, sentar aqui, enfim, né? Faz tanto tempo que eu não entrava numa igreja, né? Desde quando começou essa pandemia, eu nunca mais fui na igreja. Sentei aqui, tipo, não, mas tá vazia. Aí, tô aqui, sentadinha, um tiquinho só. Pensando na vida, né? É bom. Ela tá assim, ó, bem grandona que ela é. Já mostrei uma vez ela pra vocês lá de fora. Vou mostrar de novo depois, ó. Já acabou a celebração. Todo mundo já foi embora. Falei, ah, tá aberta. Vou sentar aqui um tiquinho. Faz tanto tempo, né? Ó. Aqui é o centrinho da cidade. E aqui, olha, é a igreja, tá vendo? É uma igreja bem grandona. Acho que é a maior aqui da cidade. Muita gente que pergunta que cidade que é que é... Essa cidadezinha aqui, gente, é Santana do Pirapama. Perto de Jequitibá, sabe? Depois passa Jequitibá, quando vem de BH pra cá, né? Ou de Sete Lagoas. Passa Jequitibá. Aí eu fico num moro... Onde eu tô construindo não é aqui, né? Mas no centro da cidade. É zona rural. Então, eu fico lá em cima. De lá de onde eu tô até aqui, dá nem 10 quilômetros de asfalto, né? É pertinho. Aí... É isso. Mas é pequenininha, sabe? Tem muita gente hoje na rua, ó. Tá bem movimentado aqui. Porque é... Domingo de eleição, ó. Pequenininha, gente. Aqui, olha. Tem lá num... No início tem uma igreja, né? Que é aquela que eu mostrei lá pra você. Na outra ponta, praticamente, do comércio, né? Do centrinho, digamos assim. Tem essa praça aqui, olha. Uma praça até bem bonita. O pessoal fica sentado assim, né? Deve que é tudo grupinho de família, né? Aí, com a fonte aqui. Quando é à noite, fica bonita essa fonte. Ela é iluminada, sabe? Ponte luminosa. Fica bem bonita. Só que eu acho que eu vim uma vez só aqui à noite. Mas já faz um tempinho já. Nem gravei nada. Mas olha. Mesmo assim, de dia também é bonita, né? E ali atrás dela, ó. Atrás do ônibus, tem uma outra igrejinha azul. Então é uma cidadezinha bem pequenininha mesmo. Bem típica, né? De interior. Tá bem bonita hoje a fonte. Agora mesmo nós já vamos embora. Viemos aqui só pra ar. Porque meu marido marcou com o rapaz ali. Ele acabou de chegar pra ver um negócio que ele conhece um moço. Pra poder fazer ligação de energia, né? Lá. Que o moço já vai lá, instala tudo certinho. Enfim, ele que... Acho que não sei se trabalha na semiga. Enfim, não sei. Aqui nesse pedaço aqui, ele que mexe com esses negócios de luz. Aí, como ele conhece o rapaz, falou, vem que eu mostro, apresento vocês, né? Pra você combinar com ele. Porque, pra ver se a gente consegue combinar, pra instalar uma luz, né? Padrão de luz lá pra nós. Pra poder colocar luz na casa inteira. Porque não tem. Porque a gente usa a luz emprestada. E tem mais duas ou três pessoas que usam a mesma luz. Então é fraco, entendeu? Por isso que a gente nem colocou luz na casa toda até hoje. Bom, já voltamos pra casa. Acabamos não encontrando o moço nada, né? Vamos ver. Tem um outro rapaz que mora aqui, que vai continuar olhando. Que é pra colocar luz, né? Na casa toda. Não tem. Tem só aqui mesmo, nesse pedaço que a gente usa. Porque a luz é fraca, sabe? Não é aquela luz boa que dá pra espalhar na casa inteira. Mas aí, já cheguei. Já limpei, ó. Limpei aqui na bancadinha. Já coloquei aqui. Já coloquei aqui um arrozinho. Ali tem esquentando a água. Que eu vou colocar no arroz. E vou colocar um tiquinho só de macarrão. Vou fazer uma comidinha aqui pra nós. A gente almoça e depois eu ajeito tudo, né? Pra gente ir embora. Porque já são dando meio dia já. Se ele sair daqui essa hora. Então tem que parar pra comer na rua. Falei, ah não. Então a gente já vai mais pro finalzinho do dia. Que aí eu ajeito primeiro uma comidinha aqui pra nós. Pronto. A carninha moída já tá aqui, ó. Quase pronta já. Coloquei só, ó. Deixei ela secar um pouco a água. Colorar o tempero, né? Agora aqui eu vou refogar o feijão. O arroz já ficou pronto. E aqui, ó. Eu cozinhei um pouquinho só de macarrão. Fazer uma saladinha, né? Pra a gente comer também. E aqui tem um tomate, ó. Picar também. Colocar um salzinho. Só assim mesmo. Só um improviso. Uma comidinha bem rapidinha. Pronto, ó. Ainda piquei. Aqui tem beterraba e tomate, né? Tinha essa beterraba? Nem tava lembrando. Tinha traga cozida lá de casa. Piquei também pra não estragar. Aqui o macarrão, ó. Deixei só assim. É pomilho, mas eu lembrei que não tem abridor de lata, né? Não é aquela lata abre fácil. Então, desisti. Coloquei só cebolinha mesmo. E maionese e tempero, né? Agora aqui o feijão, ó. Tá fervendo. A carninha moída. Joguei cebolinha picadinha. Arroz. Fresquinho. Ali também tem uma sobrinha de arroz que tinha. Esquentando pra não estragar. Pronto, ó. Almoço assim, bem rapidinho, né? Mas bem gostoso. Agora aqui, ó. Ainda vou só juntar as cadeiras. Não vou deixar nada na mesa. Da outra vez eu deixei o plástico, mofou. Então, tirei. Vou juntar as cadeiras. Deixo tudo empilhadinho. Vou deixar aquele ali, ó. Cobrir. Porque a hora que a gente chega, a gente tira esse. Coloca um limpinho, né? E a gente traz de casa. Deixar só esses dois colchões aí. Vou levar o outro de volta. Aqui também fica assim. E é isso. E pra cá é igual estava da outra vez mesmo, né? Nem mostrei nada pra cá pra vocês. Porque não tem nada pra mostrar, né? Ó, bagunça da obra. Tudo igual ainda. E aqui o outro quarto também, ó. Escuro. Só que a gente já tá fechando as janelas pra ir embora. Aí só esse banheiro que tá com vaso. Inclusive, já lavei e deixei limpinho, né? Pra não manchar. Aqui também. Enfim. Tá tudo exatamente como estava, gente. Agora, na próxima vez que a gente voltar, se Deus quiser, né? Deus abençoar. Já vamos voltar com o propósito de colocar, assentar todo esse piso. E pelo menos já assentando todo esse piso, a casa já fica outro nível, né? Então, a volta, quando a gente voltar de novo, em breve, se Deus quiser. Vamos já providenciar alguém pra colocar esse piso no chão. Porque aqui tem piso pro chão e da casa inteira, né? E das paredes do banheiro quase toda. Ficou faltando só um pedacinho que eu queria colocar diferente. Então, quase todo o piso das paredes do banheiro e do chão também já tá aqui. E a parede, os pisos também, da parede da cozinha. No caso, tá então assim. Se a gente conseguir alguém pra assentar todo esse aqui, a casa fica bem mais agradável, né? Que aí fica mais... Como que eu vou dizer? Melhor, né? Quando a gente vem, a casa não tá tão suja. A gente pode deixar mais coisas por aqui, enfim. Aí... Mas isso daí, Deus quiser. Uma próxima volta, que não demorará muito. É pra isso que nós vamos voltar agora. E é isso. Dessa vez, como eu disse pra vocês, né? Plantamos mesmo as mudas. Ficamos por aqui esses dias. Gravei aí tudo pra vocês. Minha rotina, né? Por aqui. Não muda muita coisa, né? Rotina de dona de casa apenas num lugar diferente. Agora vamos pegar aqui. Paramos aqui perto da saída, né? No pé de piqui. Catar os piquis. Porque tem muito piqui no chão. Então, vocês viram aí, catar aquele dia, fiz? Tava ótimo, né? Catar pra gente levar. Fazer com frango. E aí, o pai dele tá ali, catando. Vou lá ajudar. Pra gente já ir embora. Agora. É isso, gente. Eu vou... Vim aqui pra finalizar, né? Com vocês o vídeo. Vou finalizar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. De ter acompanhado lá com a gente, né? Nossa trajetória lá nessa temporada que a gente passou por lá. E tudo que a gente foi fazendo por lá, fui compartilhando aqui com vocês. Mostrei lá, né? Do jeito que tava. Mas do jeito que tava, já tá, né? Se vocês sabem que já faz um tempinho que tá assim. A gente não tá mexendo na obra. Tá parada, né? Por enquanto. A minha ansiedade maior era voltar lá logo pra plantar aquelas mudas, né? Pra aproveitar a chuva. Então, já fiquei mais tranquila. Porque agora tá tudo lá no chão. Seja o que Deus quiser, né? Se tiver que pegar. Vai pegar, enfim. Daqui a pouco eu volto. Quando eu voltar lá, espero que já estejam bem grandinhos. E como eu disse também, né? Quando a gente voltar, se Deus quiser. Vou ver se a gente consegue já providenciar a colocação do piso, né? Que melhora bastante lá a situação da casa, enfim. Mas aí, tudo que eu for fazendo por lá, quando eu voltar. Sempre levo vocês comigo pra lá também. E como eu digo sempre pra vocês, né? Gravo pra vocês minha rotina, minha vida. Tudo que eu faço. Se eu tô aqui, eu gravo aqui. Se eu tô lá, eu gravo lá, enfim. E é isso, gente. Deixa bastante like. Se inscreva aqui, ó, no canal. Se você chegou agora através desses vídeos. Se inscreva, compartilha, né? Os nossos vídeos. Pra que o YouTube... É... Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau.